Eu acho que não tenho o desejo de ter filhos, mas eu acho que de antigamente pra cá mudou muita coisa, porque hoje você pode escolher com quem você casa, quantos filhos você tem, e antigamente isso era muito padronizado. Casou, tem que ter filhos, e acho que essa é a mudança. A mentalidade mudou muito.